Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Tres. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. Santíssimo Deus, fonte de amor, de luz e de vida, recebe nossos mais sinceros oferecimentos, em glória a Ti, ó glorioso Criador. Amém. 3. Dieu, Três-Saint, Source d'Amor, de Lumières e de Ví, reçois nos mais sinceros offrandes. A tua glória, ó Glória e o Criador. Amém. Santíssimo Dio, fonte d'Amor, de Luz e de Vita, recebe-te a nossa mais sincera offerta. In glória a te, ó Glória e o Criador. Amém. Santíssimo Dio, fonte d'Amor, de Luz e de Vita, recebe-te a nossa mais sincera offerta. In glória a te, ó Glória e o Criador. Amém. 3. Santíssimo Dio, fonte d'Amor, de Luz e de Vita, recebe-te a nossa mais sincera offerta. In glória a te, ó Glória e o Criador. Amém. Heiligster Gott, Quelle der Liebe des Lichts und des Lebens, empfange unsere aufrichtigsten Opfergaben, dir zu ehren, ó Glória e o Criador. Amém. Heiligster Gott, Quelle der Liebe des Lichts und des Lebens, empfange unsere aufrichtigsten Opfergaben, dir zu ehren, ó Glória e o Criador. Amém. Heiligster Gott, Quelle der Liebe des Lichts und des Lebens, empfange unsere aufrichtigsten Opfergaben, dir zu ehren, ó Glória e o Criador. Amém.